Olá! Vamos falar de quando o seu inimigo é você mesmo? Eu gosto muito de ter essa visão de assumir a responsabilidade do que acontece com a gente mesmo de perceber qual a nossa participação Claro que tem um certo limite, claro que tem coisas que não dependem da gente mas tem muita coisa que depende da gente sim, a gente deixa batido, a gente meio que não percebe Já diz, né? Tem uma frase famosa, né? Emily Torme que fala A maior arma que alguém pode usar contra nós é a nossa própria mente É a nossa própria cabeça, sim, que muitas vezes, às vezes, tem... Muitas vezes, às vezes, tem alguém que percebe meio que o jeito que você funciona e usa isso a favor dele Por exemplo, não sei se você já percebeu em alguma situação que você estaria decidindo entre duas opções que de alguma forma envolveria uma pessoa que está ali com você E você está ali pensando em voz alta, né? Se você toma uma decisão, se você toma outra E enquanto você está ali pensando em voz alta, por exemplo Eu não sei se eu vou por esse caminho, ou se eu vou por esse, não sei... enfim E aí, enquanto você está ali pensando em voz alta, aí você decide Ah, vou fazer tal coisa Aí a pessoa que estava ouvindo ali com você as opções Ouvindo você loucubrar ali em voz alta o que você estava pensando em fazer Ela acata aquilo que... é... Convém a ela E não a sua decisão Não o que você definiu pra você Essa sua incerteza Expressar, colocar em voz alta Deixar transparecer a sua incerteza De algum modo, às vezes até inconsciente Às vezes nem maldosamente Mas dá uma facilitada pra que as outras pessoas Acatem dentro daquelas opções que você colocou Daquelas incertezas que você tem Acate o que vai melhor pra ela E não o que é melhor pra você Porque o ser humano tem isso Cada um se defende, né? Cada um defende o seu Então percebe isso Alguma situação que você estava ali Ah, eu não sei se eu coloco isso aqui ou aqui A outra pessoa prefere aqui Aí você fala Não, vou colocar aqui Não, 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 coloca aqui Ah, ou você coloca ele Vai lá, ele muda e coloca no outro lado Não, mas você também pensou em colocar ali Eu falei, não, eu pensei Mas não decidi Entende? Estou dando um exemplo bobo De colocar aqui ou ali Mas dá pra você encaixar aí Nas suas situações De quando você está fazendo isso Eu acho isso muito, muito interessante E é aquela coisa, né? Da gente perceber que o inimigo da gente É a nossa própria mente E isso não tem nada a ver Com pensamento negativo Porque eu não gosto dessa coisa mágica Ah, a gente pensou coisas negativas Você vai atrair coisas negativas Eu não acho que a gente é imã Eu não acho que a gente atrai Eu acho que a gente pode focar, sim, em coisas negativas E começar a só observar e reconhecer E perceber as coisas negativas Por exemplo Uma pessoa que está com pensamento totalmente depressivo Negativo Vai dar uma volta no quarteirão Ela vai andar pela calçada Ela só vai olhar a sujeira do cachorro Ela não vai olhar o lugar limpo Tem um espaço desse tamanho limpo E uma sujeirinha de cachorro ali no canto Quando ela volta Você pergunta pra ela E aí, como foi seu passeio? Nossa, estava cheio de sujeira de cachorro Ué, e todo aquele caminho livre Limpo Que tinha Por onde ela passou E todos os canteiros de flores E tanto As árvores bonitas Que estavam florescendo E tudo o resto Muito maior Ao tamanho de uma árvore Perto de uma sujeira Mas a pessoa viu E reparou E guardou E se influenciou E deixou o seu humor Ser levado Por aquela sujeira de cachorro Isso é o pensamento negativo Que eu acredito Que eu percebo Como uma coisa Que influencia Sim Na vida da pessoa Porque se ela só vê Aquela coisa negativa As decisões dela Dali pra frente Vai ser sempre em cima disso Ah, vamos dar uma volta no quarteirão Ah, não Não vou Só tem sujeira Como assim? Ela só viu sujeira Mas não é que só tem sujeira Então ela engrandece demais O foco e a percepção Numa coisa E aí aquela coisa Passa a existir Na cabeça dela Mentalmente No universo dela Né Então eu acho Que tem a ver Assim Quando a gente fala Que o inimigo É a nossa própria mente Tem a ver com Por exemplo Generalizar Uma pessoa Por exemplo Passou por uma situação Onde uma mulher mentiu Mentiu pra ela Aí ela vai falar Não, mulher mente Ela generalizou Pronto A partir daí Todas as mulheres mentem Por que as pessoas fazem isso? Porque é uma forma De conhecer o mundo De facilitar o contato com o mundo Né Essa generalização Só que não é verdadeira Né Aquela mulher mentiu pra essa pessoa Nesse momento Nesse dia Acho que nem essa mulher mente O tempo todo E nem todas as mulheres mentem Mas uma forma de tentar Conhecer o mundo E facilitar o seu contato com o mundo A pessoa estende Essa informação Dali pra frente Pra todas as mulheres Que ela vai encontrar E aí uma pessoa Pode usar isso Contra Contra ela Porque quando ela quiser Por exemplo Denegrir uma mulher Em específica Pra essa pessoa Que acredita Que mulher mente Ela vai usar Essa crença dela Ela vai falar Lembra Aquilo Ou sabe Ou como você sabe Mulher mente E aqui tem essa mulher Que ela tá querendo denegrir E aí pronto Ela consegue Usar o lado negativo Da cabeça dessa pessoa A favor dela Pra Nesse exemplo Que eu tô dando Denegrir a imagem De uma mulher específica Que ela não tá muito afim De que tenha Bons ares aí Pra essa pessoa Né É E se deixar levar Por essas pessoas Né Pegar exatamente O ponto Que Que tiram do sério As pessoas fazem Algumas Costumam fazer isso E muito bem Pegar exatamente O que tira o outro Do sério Por exemplo Se a pessoa É frágil É sensível Com relação A aparência dela É isso que ela vai usar Na hora De querer argumentar Ou fragilizar Mobilizar aquela pessoa Vai falar da aparência dela Se é por exemplo A sensação de capacidade De trabalho dela Às vezes a pessoa é ótima É maravilhosa É super competente Mas ela é insegura Com relação A capacidade dela Se o outro Tá querendo Alguma coisa dela Mesmo que sabendo Que essa pessoa É muito capaz Ela vai usar Essa informação Essa Essa Sensação Que a outra pessoa Tem dela mesma De não ser capaz Do trabalho Vai Falar alguma coisinha ali Que vai dar A impressão De que ela errou De que ela não foi bem Aí fragilizou a pessoa E pronto Tá frágil Pode fazer o que quer dela Pode pedir Pode levar Pode explorar Pode Enfim E isso não é legal E uma outra Coisa que eu pensei Tem muitas Mas eu pensei em três coisas Que eu acho que são bastante principais Que é o Menosprezar a si mesmo Que é o Não dar chance De olhar Para as suas próprias capacidades Aí o seu inimigo É só a própria cabeça Quando você Sabe Não Não se olha Por inteiro Não percebe Que você é uma pessoa Que tem Sabe Qualidades e defeitos Em todas as áreas da vida Que você pode ser muito bom Em muitas coisas Mas você só não deu chance De experimentar De tentar Porque você já acredita Que não vai dar certo Né De repente você pode ser um excelente Qualquer coisa Né De repente você pode ser muito bom Limpando a casa Pode ser muito bom Jogando futebol Pode ser muito bom Administrador de uma empresa Pode ser muito bom Vendedor Pode ser muito bom Uma série de coisas Mas você Perdão Já partiu do princípio Que não Que não é tão bom assim Então nem tenta Então esse menosprezar a si mesmo Esse não acreditar É não se dar chance De testar Pensa nisso Percebeu Vou ter que terminar esse vídeo Se bem que tá no fim mesmo Percebeu Que você tá se limitando Que você tá deixando Que você seja Seu próprio inimigo Pensa em fazer sua terapia Pensa em se conhecer Pensa no quanto Que tua vida pode estar Sendo limitada por isso Obrigada por me ouvir Eu vou ter que terminar